É isso aí, polecadinha! Mais um vídeo do Cruja aí depois de algum tempo sem ter nada para filmar e para mostrar! E aí numa turma inteira, saindo aí da pracinha do Atlético com o Caverna da RT Branca para fazer um videozinho aí para a galera! E é monstruosa do Caverna para dar um passeio aí, treinando em casa! Posso dar um passeiozinho para a galera aí! Curtir a RD Zoca e a RX Zoca do Coruja! Aô, 350 do Pedrão! Passou direto! Agora motivamos! E para quem estava com saudade dos vídeos aí ó! É nóis, trafês! Olha os policia! Não dá barulho não, porque tem uma viatura ali! Eu vi, por isso que eu fui nosso! Começar a tocar muito do terror né véi! É uma beleza! Começar a tocar do terror nenhum e volta e para aí até! Vamos lá e nesse videozinho aqui ó! Eu tenho uma novidade no canal do Coruja! Que como o senhor Caverna também é o mais novo motofilmador com motos dois tempos das cidades de Curitiba do Paraná aqui, e tem esse esqueminha aqui que eu estou fazendo com os dois vídeos ó! Que como o senhor Caverna aqui sou eu? E aqui é a visão do Caverna! Olha lá, ele me vendo ali, eu estou do lado ó! Caraca, olha! Caraca, olha! Caraca, olha! Caraca, olha! Caraca, olha aqui no meu foda aí ó! E aqui? E aqui sou eu! Aqui é a minha imagem! Não tá mostrando a moto, porque a moto, a câmera tá no capacete! Aqui é o Caverna! Aqui é a visão do Caverna que os retrovisores ali tá de RD ó! Coruja! Caverna! Coruja! Caverna! E tu? Olha tu caverna! Olha tu coruja! Vamo lá! Marela que achei uns meados no meio da rua aí pra nós tocar um terrorzinho de leves, né? De leves! Na sítio a galera só fica tudo doido! Dificilmente tem duas embolação nesse ao mesmo tempo corretivo! Agora o que vai? Agora o que vai? Olha! Olha eu ali na frente! Que toda é bonitinha! É o que? É isso! Agora alterando a câmera na minha motocicleta Vamo com a gente nesse passeiozinho por Curitiba representando em um mundo Tio Stroke Galera dos dois tempos Nós tavam olhando esse pneuzinho brudente! Eu vi é bem macia a borrachinha Esse é o tesão pra dar outro largão É bom pra arrojar na terra desse pneu aí desse jeito! É isso aí menininho! Tô indo pra encontrar um cervezeiro pelo caminho né velho! Vai lá menininho! Role pro carro aí! Vamos intercalando a filmagem! Olha eu! Olha ele! Vamos dar um ladinho lá no que que ele tá vendo lá na frente! É muito nociente! Segurou voltando pra câmera do coruja! Acho que as duas paralhas pra cacete né? Acho que as duas paralhas pra cacete né? A direita da minha motocicleta é tão bata né? Mais bem alta ela fica duro e da velha mais! Ah não sei! Troca aí! Cara dele é mais alta! Hehehehe! Sá lembra que só conseguimos nesses apesar do céu que seu... Está chovado por lá e porra! Ei! Olha o cara só te virando! Está chovado por lá e porra! Se não dá um som do céu e foi incrível que recebeu! Hehehehe! O negadinho já ficou com perda aí depois do coruja falar os três esquisitos! Ei ué! Mas é só pelos fortes! Está ligado? É o time! Filha do céu! Super! Olha lá! Tem um XRI do outro lado lá que tá! Parece que tá querendo tirar a casca daquela moto grande lá que eu não sei o que 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 é! Já pulo pro lado de lá! Olha lá! Olha lá! O XRI tá querendo fazer gracinha! Aqui a visão do caverna! Estamos vendo com os olhos do caverna! Então fica mais fácil! Por exemplo, ó! Quando eu tô na frente de vento eu não filmo mais ninguém! Eu jogo na câmera do caverna! Ele filma mais ninguém! E vice-versa! Tô calando a minha! Aqui sou eu! Vamo lá ver se aquele XRI tem! Sangue nos olhos! É a moto grande! Já sinalizou! Cabernão já chegou tocando o terror ali! Ele já levou um menino! Vamo ver se ele vai olhar pra carinha dele! Que nada! Não é velho! Esses caras brincam com eles! Não é que caem dois trempos na jogada velho! Nem conseguem pegar pianinho pra carai velho! Isso aqui é um foda velho! Agora vamo falar a verdade! Eita mota! Toca a força do caverna! Vai tomar no gol velho! É o look então parece! Não! Vai por onde aqui? Esquerda! Pega rápido de bola! Vai na minha frente! Eu vou demagarzinho! Se você acelerar eu acelera! Se você tá acelerando eu acelerando! O cara passando o sinal vermelho velho! Caralho! Viu o cara passando o sinal fechado? Abriu o sinal! O cara passou! Temana passando o sinal fechado! Sinal fechado! Sinal fechado! Hahahaha! Eu acho que essa junta ali ela tá meio queimadinha! Agora que ela esquenta ela começa a morrer! Perde a lenta né? Por isso que eu faço um sinal de passar só uma sinal de bola! A minha vizinha lambuzana entre o cabeçote e o sinal de vizinha! Faz sempre uma melequinha! Ai acaba isso! A minha vizinha do caverna! Agora eu tô no caverna! Hehehehe! Huuuuhuuuuuuuh! Ah caralho! É bom que eu não consigo andar as duas motos! Hehehehe! E vocês também! Emoção dobrada pra galera que tá curtindo o canal! Agora eu ganhei o freio! Cara! Eu ia falar isso! Ela freia melhor! A GT não pararia aqui! A 350 eu cortava direto Se for a pista dupla da sua defesa vai melhorar o homem Eu tenho uma pista dupla lá e vou levar para você experimentar E aí depois nós vemos Porque a pista tem que esquecer Vamos caralho Agora eu sou do caverna Chegou isso né velho Puta que pariu Caralho velho Sumiu É bom esse sistema de gravation aqui Quando o cara dá um sumiço Você vai lá e vê o que o cara tá vendo Com a balança alongada ela não sai Você consegue levar um pouquinho Você consegue levar um pouquinho É Sisteminha de gravação ali a pô Dual Vision A galera curtiu o mesmo vídeo Em duas motos diferentes Passos Sai da frente O que eu posso falar? Sai da frente Satellitos Não é Não é Aqui E aí Não é Aqui olha isso aqui meu, é o veloz e furioso velho, puta que pariu, sai até lágrima do zói que ta aqui, na traseira valeu, deixa eu ir na frente um pouquinho, porque se ele não deixou ele na frente, não tem como ir né velho, toma no cu SRT velho, o carburador é trinta e quatro só, ele é que o primeiro é trinta e oito, 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 quarenta e não fica assim trinta e quatro velho, preparação lá na caverna, o carburador ficou monstruoso, toma no cu ué e um acerto né velho, escapamentão de alta valeu isso, eu não esqueci o vídeo que eu gravei com ele com a DDT não, tem um vídeo com a DDT também que eu vou subir na sequência aí ele ficou bem compridão eu não tive muito tempo essa semana pra editar e esse aqui eu gravei agora, pronto né velho, eu subi logo o trem domingão não ta mais susto, se não subir esse que já ta mais no ponto e depois eu termino aquele e aí e aí e aí e aí e aí e aí moçadinha, se vocês curtiram esse estilo de filmagem aqui ó double shot, já foi batizado double shot o estilo ta ali ó, manda nos comentários ali que toda vez que eu sair com caverna aí eu jogo esse mix com as duas câmeras aqui pra vocês sentirem as duas motos num vídeo só double shot passamos no sinal fechado sinal fechado sinal fechado vou o cara e não ta ali que vou entrar a esquerda, quer ver? ehehehehe já era, não deu pro cara merda, passou vamo ver o que que ele viu ali ó ehehehehe rapaz eu gostei desse sisteminha double aqui velho eu acho que vocês gostaram também porque vocês tem duas filhão aí tão pro meu derriado né meu eu tenho que gravar assim pra minha mulher pra ver se ela não fica olhando pros catinhos não é eu passo catinho O bicho ia dar rabo de zóio e ia te apover na hora, filha da puta. Olha, subindo todas as marchas, o capeta, velho. É monocionante, velho. Valeu, domingueiro aí, ó. Fala assim, come. Abusado, menino. Abusado, menino. Agora eu quero vir à noite, porque eu vi em cima de DT, ó. Pesão, pode tirar uma foto. É isso aí, não esqueça que depois de acessar o canal do Caverna, lá é assistir o vídeo dele completo. Aqui eu coloquei só uns lances do que ele filmou, mas lá vai estar tudinho, tudinho, ó. É isso aí, molecadinha. Estamos aqui já finalizando esse videozinho aqui. Obrigado por ter aí participado dessa emoção Dois Tempos. Representando juntamente comigo, o Coruja e com o Caverna da Rede Branca. O Mundo Dois Tempos, aqui do Paraná e de todo o Brasil. Obrigado por assistir mais uma vez. Compartilhe o videozinho com a galera, hein. Não esqueça de dar o positivozinho, tanto no meu canal, quanto no canal do Caverna. Entra lá depois e assista. Vou clicando por aqui, compartilhe o vídeo. É isso aí, falou, falou. Isso doeu. Essa doeu, essa que des tela, velho. Obrigado.